Opa, será que estamos ao vivo? Boa noite pessoal, estamos mais uma vez aqui para uma live sobre finanças pessoais. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação de negócios e analista de negócios criativos. Você, se você está acompanhando esses episódios na TV e a jogada. Então, na última conversa, você lembra que a gente conversou sobre diversificação. Então, hoje eu trouxe essa pergunta feita em cima de uma das frases que eu acho mais poderosas e inteligentes sobre negócios que existem na nossa língua portuguesa. No inglês, nos Estados Unidos, por causa da cultura de negócios mais avançada, mais antiga que esse país tem, existem muitas frases, mas eu acho que nenhuma frase em português tem tanto poder quanto essa, que é o que engorda o boi é o olho do dono, ou o olhar do dono. Então, hoje, a gente vai fazer uma reflexão sobre o significado da palavra contemplação, que é justamente um significado mais amplo desse olho do dono, que engorda o boi. Bom, se você lembra, no nosso segundo episódio, a gente falou sobre o conceito de dinheiro, e também introduziu sobre o conceito de capital, e o conceito de capital, ele vem desde a antiguidade como um conceito de cabeça de gado. E hoje, o conceito de capital, por causa do capitalismo moderno que a gente está, ele já é hiper vasto e abstrato, ele contempla diversas formas de capital, né? Desde software, a o velho e bom ouro, minério, terra, e a cabeça de gado também. No Brasil, principalmente, né? Que é um país que ainda está, investe muito pesado nessas formas antigas de economia. E hoje, conversando sobre o que é a contemplação, contemplação é um desdobramento desse processo de diversificar os seus acúmulos, né? A gente falou antes sobre a obra pessoal como um acúmulo, um acúmulo inevitável que acontece ao longo da vida de todas as pessoas, de acordo com as vocações ou os interesses espontâneos que cada um tem e manifesta desde a infância, adolescência, entrando na idade adulta, que é mais ou menos quando você já está formando, ultrapassando essa marca de 10 mil horas e formando algum direcionamento de como você pretende ganhar a vida, né? Ser alguém na vida, conforme a gente é sempre perguntado quando pequeno. Então, a contemplação é um desdobramento da diversificação, porque diversificar é constantemente avaliar e escolher as melhores alternativas, arbitrar quais são as mais vantajosas e arbitrar é cuidar, exelar, é calcular constantemente, na ponta dos dedos, as suas finanças, como o dono do gado acompanha e zela pelo capital, pelas cabeças de gado que ele possui. Então, contemplar e zelar o olhar do dono que engorda o boi, que não se trata só do olhar, né? Mas é um olhar com cálculo, com análise, com pensamento, com ferramenta também, com informação em aplicativos, planilhas, quadros, cadernos, contabilidade, informação sobre o mercado, sobre o ambiente de negócios, dados da economia, tipo o dólar subiu, o dólar caiu, o que fazer com isso, né? Tendências tecnológicas, para seja qual for o segmento de mercado que ele atua, hoje nem mais o pecuarista pode ignorar o que a tecnologia está, todos os dias, trazendo de mudança nas nossas vidas, né? Porque já existe internet das coisas e pecuária de precisão e cada vez mais poder de computação de dados na ponta dos dedos, né? E tudo isso que acaba sendo contemplado por essas ferramentas, esses sistemas de administração, serve para que a gente possa ter consciência, consciência total, né? Sobre todo esse sistema, esse sistema de recursos que precisa ser movimentado, precisa circular para que o dinheiro trabalhe para a gente. Então, desde o começo da série, essa meta vem sendo apresentada, né? De ajudar você a fazer o seu dinheiro trabalhar para você e de acumulação de um patrimônio que é a sua previdência. E essa ferramenta que eu venho te apresentando com calma e análise, ela te ajuda a fazer isso colocando cada um desses tipos de recursos como uma peça dentro do seu jogo, né? Como uma ficha dentro do seu jogo. E te ajuda a, digamos, capitalizar essas oportunidades, essas informações. Como uma formiguinha, o capitalista, o dono da cabeça de gado, ele está o tempo todo cercando o seu gado, a sua propriedade, com o que ele tem de melhor a respeito de vacina, de ração, tudo aquilo que vai maximizar o lucro dele, né? E ele está o tempo todo colocando essa energia, esse cuidado, esse zelo para engordar o capital dele e lucrar, né? Então, fazer o dinheiro trabalhar para a gente, em resumo, pode ser simplesmente isso, aprender a contemplar, a calcular, a contabilizar e a ter na ponta dos dedos um leque de cartas para você ser capaz de capitalizar ou chutar para o gol qualquer oportunidade de lucro que surgir no seu ambiente, no seu radar, né? E se você está acompanhando e aprendendo com os episódios, você já está consciente de que esse radar, ele pega várias dimensões da nossa vida. Ele pega, seja as nossas conexões sociais, a nossa mente, a nossa consciência, poder de abstração mesmo, nosso insight sobre as coisas, nosso capital intelectual, nossas ferramentas, conexões políticas, capital político. Tudo isso são oportunidades de chutar para o gol depende do seu contexto e das suas conexões, né? Se você está num café de negócios ou se você está numa reunião em família, você tem diferentes possibilidades, um contexto diferente e você tem diferentes avaliações sobre o valor do seu tempo ali. Então, tendo consciência e tendo esse poder de contemplação, você sempre vai ter mais na ponta dos dedos as suas oportunidades de lucrar mais e usar melhor o seu capital, a sua informação e o seu trabalho também, né? Porque se você está acompanhando o sentido de toda essa aula e análise sobre economia, não é só o trabalho duro que gera resultados para a gente. É o trabalho mais bem feito, o trabalho mais inteligente, é o trabalho mais estruturado, que gera mais resultados. É o trabalho mais eficiente, né? Então, essa é a mensagem de hoje e nos vemos amanhã para falar mais sobre a capitalização, né? Como que a gente transforma um passivo num ativo, como a gente faz do limão à limonada. Então, vejo você amanhã e um abraço. Então, vejo você amanhã e um abraço.